Eu estou recebendo o pessoal da ONG Água Boa Cultural, a quarta mostra de cinema de Iguatú. A gente está falando sem parar porque, enfim, é um evento importante para a cidade. A gente recebe o César Teixeira, Camille Costa e a Sara Benvenuto. Sejam bem-vindos mais uma vez à Rádio Mais FM. A gente está se vendo aí no Sesc. Ontem foi a abertura, né? César, primeiramente, bom dia. Como foi a abertura? Um grande sucesso, né? A abertura foi muito boa, foi excelente. A gente teve um público muito bom, lotação, a exibição foi linda, o público prestigiou, foi muito bacana ontem. Fico feliz. Camille, você vai falar para a gente o que a gente tem para hoje? Bom dia, né? Bom dia. Hoje a gente tem como exibição o filme Era Uma Vez Eu, Verônica. Vai passar no Sesc também às 19h, entrada gratuita, como sempre. À tarde a gente tem a oficina da Micheline Helena, que é sobre adaptação literária para cinema. E a gente convida, né? Que vocês participem tanto da oficina quanto à exibição do filme Entrada Franca. É só chegar lá e aproveitar. E aí, Sara, bem-venuto, bem-venuta. Eu não sei se eu falei corretamente, né? Muito bem-vinda à Rádio Mais. E você, como está se sentindo depois de ter lançado aí o seu trabalho ontem, o curta Amor no Ar? Nossa, bom dia a todos. Nossa, eu ainda nem estou me sentindo, eu acho. Eu continuo sem me sentir um pouco, mas estou feliz. Com certeza, muito feliz, honrada e esperançosa, né? E com a morte, né? Tem muita coisa para abrir. Estou ansiosa com tudo ainda que tem para abrir. Então, eu quero convidar todos, não deixem de ir. Meu culto já passou, mas eu queria, a gente vai ter a minha oficina também amanhã. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta e sábado. Então, tem a oficina de hoje com a Micheline, amanhã tem a minha e sábado tem a do Irá, né? E todas elas vão contemplar sobre filme, a minha vai ser realização fílmica e a do Irá sobre ilha sonora. Então, não deixem de ir.